Olá galera bem-vindo a mais um vídeo do canal aí quem não é inscrito vem pra cá se inscreva deixe seu joinha quem é inscrito deixe seu joinha ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e galera sem mais historinhas vamos lá hoje vou estar ensinando a dar permissão ao cartão sd no celular da xiaomi o que acontece quando você clica no ficheiro uma imagem qualquer coisa ele pede permissão e você não consegue fazer nada nem excluir nem copiar e fazer nada não pode ser na galeria qualquer coisa você não consegue você não tem essa opção de excluir alguma coisa entendeu ele pede permissão e você vai com permissão habilita permissão e não vai fazer o que que você tem que fazer é simples você vai direto em configurações configurações aí você vem no sistema MIUI quem já tem o desenvolvedor beleza quem não tem vai vir aqui no sistema MIUI aqui em cima do versão MIUI tá vendo clica várias vezes até aparecer desenvolvedor aqui eu já sou um desenvolvedor quando aparecer desenvolvedor vocês tem que voltar voltar simples só voltar lá na tela aqui tá iniciar aqui ó é configurações adicionais ó configurações adicionais certo vai lá para o final aqui ó opções desenvolvedor entra na opção desenvolvedor entrou desenvolvedor vai lá para o final lá para o finalzinho ó aí vai ter que opção otimizar MIUI quer ver ó modo depurador cadê é porque é muita coisa mesmo aqui ó esse aqui ó esse aqui ó é o carro-chefe ativar otimização da MIUI o que que ele vai estar ativado o que que você vai fazer você vai desativar ele e reiniciar o telefone quando você reiniciar o telefone já vai estar funcionando você mexe lá pode excluir pode fazer toda mudança só que é o seguinte depois que você fizer a primeira mudança lá vai vai pedir para habilitar você habilita e depois que habilitar lá você volta aqui e ativa ele novamente se não você não vai receber atualização do seu celular entendeu então galera basicamente é só isso é porque não tem como eu vou mostrar porque eu fiz aqui já foi direto entendeu consegui fazer e foi direto eu toquei aqui e consegui mas é simples só você ativar depois que você liberar a permissão na pastinha e tiver tudo ok você 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 é só você voltar aqui ativar de novo para receber as próximas atualizações do telefone então tá galera valeu esse foi mais um vídeo do canal deixa o joinha aí para ajudar o canal tá ac games o seu canal bem-vindo ao canal tá valeu e até o próximo vídeo show